Olá, eu sou o Lucas Rubio, presidente do Centro de Estudos da Política Songun do Brasil, um centro de estudos que fala sobre a Coreia Popular, a República Popular Democrática da Coreia. Eu estou gravando esse vídeo aqui, curto, em solidariedade aos nossos companheiros do Diário da Causa Operária, que sofreu um covarde ataque da direita, um ataque da direita fascista, que está subindo no nosso país, tomando corpo, que invadiu o site, a plataforma digital do Diário da Causa Operária e apagou milhares de artigos do seu rico acervo. Toda a minha solidariedade a esse veículo da mídia popular, que é o Diário da Causa Operária, que chega a tantas pessoas no nosso país e que muito contribui para o nosso entendimento de como funciona o capitalismo, o imperialismo. É um importante meio de comunicação do nosso povo para a nossa luta conjunta. É uma luta conjunta essa nossa contra o capitalismo, contra o capital. Então, a minha solidariedade aos companheiros, eu lamento muito que isso tenha acontecido. Isso é um sinal de como a direita usa todas as armas que tiver a seu favor contra nós. Nós também temos que saber como reagir, como responder a esse tipo de coisa. Eu espero que os companheiros consigam, pelo menos, reaver ao máximo de conteúdo possível e dizer que estaremos aqui para fazer mais conteúdos, para produzir ainda mais. Podem tentar nos calar, podem tentar apagar o que quiserem, mas jamais conseguirão apagar a realidade, que é a realidade da opressão que existe nesse sistema, de como esse sistema tem que ruir, tem que dar lugar e espaço a algo novo, a algo como o socialismo. Então, mais uma vez, aí as minhas notas de solidariedade ao diário da causa operária. Um forte abraço para vocês.